Olá, fiel bicolor, muito boa tarde para você, torcedor apaixonado pelo País Sandu Esporte Clube, que está ligado aqui na Papão TV, neste domingo, para acompanhar a apresentação oficial do mais novo bicolor, o atacante Ione Gonzalez, que está aqui na sala de imprensa do estádio Ban Paracuruzu, para bater um papo com a gente. Ione, primeiramente, quero pedir para você vestir a nova camisa, que você vai usar até o final dessa temporada. O manto bicolor, Ione, que chega para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. Reforçar o papão aí até o fim do ano. Agora sim, devidamente trajado, com a camisa Alves Celeste, um manto bicolor. Ione, primeiramente, seja bem-vindo ao maior campeão da Amazônia. Todo sucesso do mundo para você com esse seu novo desafio, que você consiga os seus objetivos individuais e coletivos também. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigado. E você já está no BID, né? Foi regularizado aí, com a contratação em cima da hora, foi anunciado na sexta-feira, no mesmo dia já foi regularizado. Está preparado já para jogar amanhã, fazer sua estreia diante do Mirasol? Sim, na verdade, estou preparado, aguardando se o treinador decide me utilizar. Chego aqui focado, tentando ajudar o grupo, fazer-me o melhor e tentar botar o clube nos lugares da competição que merece. Qual é o tamanho da tua ansiedade, da tua vontade, da tua expectativa para jogar, fazer logo a tua estreia, nesse novo desafio, essa nova página aí na tua carreira? Na verdade, estou feliz. Agradeço a vocês pela maneira que me receberam, aguardando poder jogar, poder voltar ao campo, fazer o que eu gosto, tentar ajudar meus companheiros. Agora é só aguardar a oportunidade, estou preparado, estava treinando e agora estou focado em ajudar, em fazer o meu melhor e dar muitas alegrias à torcida. Como é que foram esses primeiros minutos, nem para dizer horas, que faz pouco tempo que você chegou aqui no estádio, mas desde ontem, no desembarque em Belém, já deu para ver o carinho da torcida com você, alguns torcedores te abordando no aeroporto e a recepção aqui, o primeiro contato com o grupo, como é que foi? Bom, na verdade, primeiro agradecer à torcida pelas mensagens, fico feliz por estar aqui, tenho vários companheiros com os que já trabalhei em outros lugares, eles me acolheram muito bem, agora reintegrar-me no grupo e tentar fazer o meu melhor. Qual o maior desafio que você acha que vai encontrar nesses primeiros dias, desse novo trabalho aqui no País Sandu? O desafio sempre está em tentar ganhar os jogos, o clube está tentando melhorar essa situação por que está passando agora, mas está todo mundo focado, está trabalhando, tentei assistir alguns jogos, acho que tem um grupo muito bom para melhorar essa situação, agora tem um jogo importante e se Deus quiser conseguir os três pontos. Agora você chega num grupo que já tem bastante estrangeiro, no seu último, penúltimo clube lá no Fluminense tinha o Cano, tinha o Arias, e aqui tem o Borazzi, que é argentino, Quintana, uruguaio, Esdi Garcia, venezuelano, Casares, que é equatoriano, e você acha que é mais fácil para se adaptar num clube assim, que já tem quatro atletas que falam a língua predominante no seu país? É, sempre é importante ter companheiros que falam espanhol, às vezes ajuda mais para a comunicação dentro do campo, também ajuda para mim falar português, já consigo falar um pouco melhor, então acho que está tudo preparado para a minha caminhada aqui no País Sandu e tentar fazer o meu melhor. Antes de vir para cá, você entrou em contato com algum desses jogadores que você já conhecia antes, para saber sobre o clube, sobre a cidade, quais informações que você obteve? Ah, na verdade, do clube já sabia várias coisas, assisti a jogos, sou um cara que acostuma a assistir jogos de série A, série B, já sabia, conhecia várias coisas, é minha primeira vez aqui na cidade, assisti vídeos também da torcida, para ver que é uma torcida que sempre acompanha, agora está meu compromisso de poder ajudar, de poder fazer o meu melhor dentro do campo, tanto fora também, e tentar ser feliz aqui, que também estou vindo para cá para ser feliz, para voltar ao meu bom futebol, a fazer gol, então estou preparado e focado para fazer acontecer as coisas. O torcedor pode esperar o Ione, joga um pouco mais centralizado, joga pelas pontas, faz as duas funções, é um cara que movimenta bastante ali na frente, o que é que o torcedor pode esperar de você dentro de campo? Ah, só posso falar que estou comprometido com o grupo, sou um cara que joga pelas viradas, pelo meio, se o treinador precisar, vai estar em qualquer lugar, só falar para eles que estou focado, estou muito comprometido com o grupo, agradecer ao clube por abrir as portas, e agora sou aguardar a oportunidade e tentar fazer o melhor dentro do campo. Para finalizar, você falou que já viu o vídeo da torcida e tudo, o que você achou? Qual foi a primeira impressão que você teve vendo pela televisão? Pessoalmente, a realidade é outra, dá para sentir mais ainda a torcida, mas o que já deu para sentir da torcida do País Sandor? Dá para ver que uma torcida que sempre acompanha, teve a oportunidade de assistir um vídeo, de fazer um mosaico muito lindo, na verdade, esse apoio para os jogadores é muito importante, penso para eles, neste momento, estar sempre com a gente, ir ao jogo, nos acompanhar, que a gente está tentando sair dessa situação, e no jogo de manhã é uma oportunidade muito importante para conseguir os três pontos e tentar melhorar na tabela. Tá certo, obrigado Ione, obrigado também você, torcedor Bicolô, que acompanhou essa entrevista de apresentação aqui no nosso canal. Lembrando que a Papão TV transmite em áudio o jogo contra o Mirassol, amanhã, a partir das 18 horas, direto aqui do estádio Bampo Aracuruzú. Inscreva-se na Papão TV, ative o sino das notificações, e fique por dentro de tudo que...